Hoje nós vamos acompanhar aí um patrulhamento, né? Uma patrulha que foi feita nos rios aqui de Três Lagoas junto com a equipe da Sexta Companhia da Polícia Militar Ambiental com sede aqui em Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. A primeira vista é um gigante de água doce com suas águas límpidas e cristalinas. Estamos no encontro dos rios Sucuriú e Paraná. Nossa equipe de reportagem foi convidada a acompanhar uma patrulha realizada pela Sexta Companhia de Polícia Militar Ambiental lotada em Três Lagoas. Nossa navegação começa pelo rio Sucuriú. O rio faz parte da sub-bacia do rio Paraná, uma das nove macro-bacias hidrográficas do Brasil. O Sucuriú nasce na Serra do Caiapós, localizado no Parque Nacional da Azemas, entre os municípios de Alto Taquari, no Mato Grosso, e Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Do norte até o leste do estado, como uma Sucuri, vem sinuosamente até desaguar no Paraná, acima da usina hidrelétrica de Jupiá. Toda essa água represada dá-se impressão de um mar. O trabalho de fiscalização da Sexta Companhia de Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul é mais de 600 quilômetros nos rios Sucuriú, Paraná, e essa fiscalização chega bem próximo da Foz do Tietê, no estado de São Paulo. Na divisa entre o estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo, essa imensidão tem atraído vários pescadores. E desde 1988, que a Polícia Militar Ambiental está em Três Lagoas para coibir os crimes ambientais e a pesca predatória. Principalmente a fiscalização dos tamanhos do peixe, se é do peixe nativo, no caso. A fiscalização também da cota do peixe exótico e nativo no Rio Paraná, que são distintos. E também a gente costuma fiscalizar, exigir a licença de pesca para combater principalmente a pesca predatória. Logo avistamos uma embarcação com pescadores e começa o procedimento de aproximação com todos os cuidados. Com a ondulação do rio, o cuidado é para que ambas as embarcações não virem na água, até a abordagem aos pescadores. Vocês estão com licença de pesca aí? É? Vocês são daqui de Três Lagoas? Pegou algum peixe aí? Não, nós acabamos de chegar. Acabamos de chegar. Essa aqui, olha, eu... Não veio... Aparece só para. Veio a data. O senhor é aposentado, né? Ainda não, eu sei. Eu pretendo. Até o final do ano. Vou dar um layout, né? É, só... A casa mesmo. Agora vem perdido. Olha o documento com foto. Certo? O senhor Claudio, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Um pescador, pois não. Um pescador profissional que gosta do esporte, que anda certinho na... Direitinho na lei aí. É importante esse trabalho da Polícia Militar Ambiental estar fiscalizando? Lógico. É o mais importante, porque senão, daqui a uns tempos, o que vai acontecer? Eu vou trazer minha netinha pra pescar e não vai ter peixe pra ela pegar, né? Então, porque não tem rede, não tem nada, a gente pesca, pesca e solta. É tranquilo. Minha, só esporte mesmo, né? Pra no futuro ela ter oportunidade também, que nem a gente tá tendo agora. Nossa patrulha segue em direção no Rio Paraná. A riqueza hidrográfica gera economia, como esta fazenda de tilápias. Mais de 30 toneladas de peixes são exportados desta empresa. Na terra, um gigante surgem às margens esquerda do rio. É uma usina de celulose. Vale ressaltar que essas águas movem a usina hidrelétrica de Jupiá. Que pertence à empresa chinesa CTG. Daí, a importância de se preservar a flora, a fauna e não poluir as águas desta importante bacia. Em nossa região, nós podemos contar com os homens da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental. Ah, é fundamental, né? Porque a gente tem um... Nosso estado tem como característica principal, assim, na questão do turismo, né? Principalmente o turismo de pesca, o Pantanal. Então, é importantíssimo esse trabalho para a preservação do meio ambiente como um todo. Aqui, a nossa região também é privilegiada, porque a gente tem bastante turista, né? Que vem atrás da pesca. Aqui na nossa região, né? Que está sob nossa fiscalização. A gente tem o rio Securio, tem o rio Paraná. Lá próximo de Polícia e Panorama também, São Paulo. É uma região bem turística. A gente tem o rio Verde, né? Naquele trecho de Água Clara. Então, assim, a gente tem que estar sempre atuando. Porque a gente ouve muito falar, ah, não, não acha mais peixe no rio, né? Não acha mais peixe. Então, esse é a importância do nosso trabalho, né? Quanto mais a gente fiscaliza, mais cobra. E o pescador esportivo, a Madre, ele fica feliz com esse trabalho nosso, né? Porque ele quer vir aqui, quer pegar o tuconarezinho dele, quer pegar o peixe dele e o exemplar e levar para a residência. E ter condições de, igual a gente abordou um pescador aqui, né? Ele trazer a neta dele aqui no futuro e a neta poder encontrar esse pescado e aproveitar, né? E a gente encerra, então, essa reportagem especial acompanhando o trabalho da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagoas. Gostaria de agradecer ao sargento. Muito obrigado aí por ter conduzido a embarcação. O Cabo Moreira, Tenente Rocha, o Comandante. Tenente, obrigado aí por mostrar o serviço da Polícia Militar Ambiental. Eu que agradeço o trabalho da TVC, né? Expor o nosso serviço para a população. E deixar também a disposição da população, a Polícia Militar Ambiental, através do nosso telefone. E também através de uma visita lá, pessoalmente, à sede do nosso quartel. Tá certo. Bom, com as imagens do nosso repórter cinematográfico Edis Carlos, reportagem de Israel Espíndola.